2. De novembro de 2018 PRF ganha auxílio de 250 câmeras para monitorar rodovias goianas o poder de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal aumentou a partir deste feriado de finados. Isto porque 250 câmeras da concessionária que administra as BR 050, 060 e 153 foram integradas à corporação e já estão atuando. Assim, quem não andar na linha, será multado. Infrações como o uso do celular, falta do uso do cinto de segurança, entre outras, estão na mira da fiscalização. PRF e concessionária defendem que a utilização é benéfica para a gestão de conflitos relacionados. Em um acidente, por exemplo, a equipe consegue chegar sem ser notificada por alguém. Disse o diretor de operações da Trinfo com Sebra, Ricardo Victor Eli. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações.